MÚSICA Queria pôr um anúncio. Qual é o número de telefone que contacto? Agora estou nos correios. Queria enviar um fax. Ok, pode enviar. Mas não é este o número para enviar um fax? Não, é outro número. O senhor não pode atender? Então, mas a senhora é que tem de enviar o fax. Ah, e como é que eu faço isso? Então, a senhora não tem fax? Não sei. A senhora deve ter. É um aparelho em que a senhora põe um papel, digitam um número e o anúncio vem cá ter a nós. Ah, que giro. Veja só como estas coisas são agora. Queria renovar um anúncio. O telefone é o 5552134. É para renovar o anúncio da casa e o do emprego? Não, não. É só da casa. E o do emprego? É para retirar? Não, também é para renovar. Oi, desculpe. Tem aqui um anúncio de uma agência de casamento e tem a morada apartado 425 Lisboa. Onde é que isso fica? Isso não é uma morada. É uma caixa postal que fica nos Correios. Ah, então se eu for aos Correios, eles dizem-me onde é que fica? Queria pôr um anúncio para venda. Certo. Como é que é o texto? É o seguinte. Vendo lixo da Nokia. Como? Lixo da Nokia. É mesmo assim. É para lixar os gajos. É que isto é mesmo lixo. Ah, lamento, mas não podemos colocar o anúncio assim. Nós podemos pôr, por exemplo, Vendo telemóvel Nokia. Ah, então e se for assim? Vendo telemóvel Nokia. Lixo. Não, não, não. Lamento, mas não podemos pôr assim. Ah, então deixe estar. Não quero, não quero. Obrigado. O anúncio é Vendo carro em bom estado. E mais? Queria saber se posso colocar mais texto. Pode. Por isso é que eu perguntei. Então fica só assim. Boa tarde. O meu número de telefone é o 472532. É para renovar os anúncios que já cá tem? Não, não. É para colocar novos. Quais são os textos dos anúncios? São esses que têm aí no computador.